Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô aqui no Toca Boca porque parece que tem novidade. Vocês podem ver aqui no Toca Boca Mix que tem algo chegando. Então antes de estar vendo junto com vocês, pra gente tentar descobrir o que é essa próxima atualização que chegará em breve aqui no jogo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações pra não perder mais vídeos como esse e também não se esquecerem de deixar o like porque isso ajuda bastante o canal e me motiva a continuar gravando vídeos pra vocês. Então bora lá no Toca Boca Mix. Chegamos aqui, tem uma enquete bem aqui embaixo. Eu vou escolher a mochilinha roxinha porque é a minha cor preferida, mas a outra também é muito fofinha. Aqui do lado tem um vídeo, mas já já a gente vê. Aqui abaixo temos alguns objetos, tem uma lancheirinha, um pincel, algumas tintas, uma mamadeira e tem também esse patinho e um bichinho preguiça. Na verdade é um livro, parece aqueles livros infantis, onde ensinam as crianças. Hum, interessante e só nisso a gente pode ter uma pista. Aqui no vídeo a gente pode ver que mostra alguns objetos que a gente já viu ali abaixo. Uma pessoa cozinhando, fazendo algumas lancheiras. Bem legal, deixa eu ver aqui. Tem também esse patinho de pelúcia, mas as outras coisinhas que a gente já viu. Então pessoal, eu estou desconfiada que é um jardim de infância ou uma creche talvez. Será que é uma locação ou um pacote de móveis e objetos? O que vocês acham? Comentem aí embaixo para eu saber qual o palpite de vocês. É isso então pessoal. Por enquanto nós só sabemos que tem algo relacionado aqui com as crianças. É algo bem infantil e eu desconfio que provavelmente pode ser um pacote de móveis e objetos para creche ou jardim infantil. Bom, então ao longo que o Toca Boca for postando mais novidades, eu trago para vocês. Eu vou ficando por aqui. Beijinhos e tchau, tchau!